Agora vou abastecer o carro. Cadê o rapazinho, cara? Caramba. O meu histórico é onde está? O meu histórico é onde está? O meu histórico é onde está? O meu histórico é hoje 12 horas. O meu histórico é onde está? O meu histórico é onde está. Cadê ele? Ah, abriu o porta-malas. Já estou doida, Kika. Já estou, não. Você é doida. Depois me chama de doida. Em vez de abrir o tanque de gasolina. Está abrindo até o que não deve. Abriu o porta-malas. Vamos perdoar, Kika. Sabendo até que não tem que abriu. Cadê o rapazinho que eu gosto, cara? Não está. Oi. Oi. Não, não é o... O chefe, não. Ele deve estar lá dentro. Então, eu queria dar o endereço pra ele. Que endereço? Do YouTube. Do YouTube. Ele quer ver. Porque eu filmei ele e coloquei no YouTube. Ito. Ito. Okay, tta a pressão. Ai, ai. Aqui no posto de gasolina pode vir tranquilo que não tem ninguém pra roubar não, tá? Qualquer lugar pode a gente estar tranquilo É, pois é, aqui no Japão Qualquer lugar pode ser tranquilo Aqui não tem ninguém Pra chegar e assaltar É da mão